Fala aí responsáveis, Jó! Pode pintar no Bahia, pode pintar no Bahia Cavani, Fagner e Everton Ribeiro, tá? Cavani, Fagner e Everton Ribeiro Pode pintar no Bahia A qualquer momento, prepare seu coração Ei, e aí? Se acontecer, se acontecer Cavani no ataque é lateral Fagner, jogador do Corinthians E o Everton, que já está sendo aí Divulgado E aí? Você vai gostar? Fala pra mim! Fala pra mim, responsáveis! Comenta aqui!